É muito interessante que, por mais que as pessoas já saibam dos benefícios da atividade física, grande parte das pessoas têm uma dificuldade tremenda em se manter ativas. E hoje eu vou falar por que isso acontece. Hoje eu vou falar sobre uma das principais causas. E se isso já aconteceu com você, eu peço que você escreva aqui embaixo. Já aconteceu ou até está acontecendo. O fato é que grande parte das pessoas, quando começam a se exercitar, o que motiva elas é um objetivo, um resultado. Mas esse resultado, normalmente, ele está atrelado a um resultado estético, um resultado físico. Ou a mulher quer emagrecer, ou ela quer reduzir celulites, ou ela quer tonificar o bumbum, ou ela quer definir o abdômen. Mas todos os resultados que ela procura estão atrelados a um resultado físico e estético, visual. Normalmente, a mulher busca esse resultado por padrões que ela observa e ela não se encaixa nesses padrões. Ou seja, ela olha o resultado de outras pessoas. Hoje, na mídia, a gente tem acesso a milhares de pessoas. E ela não se sente encaixada naquele padrão. Ela começa a se comparar com outras pessoas e, puxa, eu precisava melhorar meu bumbum. Ai, acho que eu precisava melhorar meu seio. Precisava melhorar meu abdômen. Ai, precisava mudar os meus braços. Ai, meu braço está muito fácil. E ai, ela começa a sentir uma certa insatisfação que a move para uma ação. Vou praticar atividade física, vou fazer uma academia, porque eu preciso melhorar isso urgente. Porém, se esse desejo vem de fora pra dentro e não de dentro pra fora, você vai começar a praticar atividade física e isso vai se tornar algo muito extenuante, muito cansativo, muito pesado. Ai, você vai querer fazer uma dieta junto com o exercício, porque você quer um resultado rápido. E ai, é um sacrifício imenso, né? Puxar ferro, fazer esteira, fazer uma série de exercícios repetitivos. Mas a dieta e você, putz, se sente cansada, você se sente incapaz, porque o resultado demora. E não é que o resultado demora, mas é porque o esforço está sendo muito grande pra você. E ai, o que acontece? Claro, você desiste. O que eu ensino dentro do meu programa, do programa Metaclara, é a gente conseguir olhar além do resultado estético. Que a gente consiga ver benefícios imediatos que a atividade física nos traz. Que colocar o nosso corpo em movimento nos traz. Não apenas o estético. Porque se você consegue captar quais são os benefícios que você tem através do movimento, que você tem benefícios naquele exato momento, já em seguida da prática, você se sente motivada e vou te falar mais, você acaba viciando no movimento. Mas você não tem como foco o resultado estético. Mas claro, ele vem. Quando a gente consegue mudar esse foco, a gente consegue tirar o sofrimento que está relacionado à atividade física. E isso eu considero a grande magia da transformação do corpo. Quando você muda o foco, a linguagem, como você fala sobre esse exercício. Porque normalmente a gente, quando está praticando atividade física e está pesado, a gente fala, ai, é muito difícil, é pesado, estou com o corpo doído. Ai, acho que eu não nasci pra isso. Olha as palavras que você menciona falando sobre o exercício físico. Mas esse assunto vai ficar para um próximo vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Mas o importante desse vídeo de hoje, qual é a mensagem? Qual é o seu foco quando você coloca seu corpo em movimento? É apenas para emagrecimento? É apenas para deixar seu abdômen bonito, retinho, chapado? É apenas para eliminar as celulites? Fala pra mim, porque talvez seja o grande motivo pelo qual você começa e desiste, começa e desiste. Muita dificuldade para pouco resultado. Me conta, nem me apresentei? Sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Metaclara. E até os passarinhos já estão cantando por aqui, porque esse vídeo chegou ao final. Se inscreve nesse canal e compartilha com outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo grande, tchau, tchau!